Ainda falando de eleições municipais, o cartório eleitoral aqui da zona eleitoral de Piuí recebeu no início deste mês de agosto as urnas eletrônicas para as eleições municipais. As 143 urnas foram trazidas para Piuí por um caminhão dos Correios. Para a segurança, os veículos são lacrados e monitorados até a entrega ser confirmada. Agora, as urnas começam a ser preparadas para receber dados oficiais dos candidatos e dos eleitores das cidades de Piuí, Capitólio, Doresópolis, Vargem Bonita e São Roque de Minas. Estamos aqui no cartório eleitoral de Piuí, caminhão dos Correios já está trazendo as 143 urnas eletrônicas que servirão para as eleições de 2024 nos municípios de Capitólio, Doresópolis, Piuí, São Roque de Minas e Vargem Bonita. E desde este momento a gente já passa as devidas conferências, lembrando que essas urnas estão chegando aqui e por enquanto apenas o maquinário, elas ainda não estão carregadas, a servidora recebendo as 143 urnas. Ela vem lacrada, o caminhão lacrado, porque as urnas eletrônicas, apenas os equipamentos chegam aqui, porque nos devidos momentos, nas ocasiões que serão divulgadas amplamente à população, nós faremos as audiências de preparação das urnas, de conferência, conferência de fotos de candidatos, conferência de dados de candidatos.